Então, aqui tem um quadro, eu peguei uma experiência, quer dizer, uma categoria, o nosso valor é responsabilidade para 3 contra 3. É, quer dizer, não é um plano de aula, porque é um planejamento, às vezes, do semestre ou do ano todo. Mas, como é que a gente vai trabalhar com isso? Na parte de organização da aula, e aí sim pode ser num plano de aula, a gente pegaria aqui, na chamada, ela é feita pelos próprios alunos. Eles vão trabalhar isso e vão ter que começar a entender que cada um tem sua responsabilidade. Como é que isso pode rodar? Eles podem definir junto com o professor quando e quem vai fazer a chamada. O professor vai estar trabalhando com isso. A escala de material, quem é que monta isso, quem é que pega as redes, quem é que pega as bolas? Isso pode ser trabalhado com alunos, sim, e eles gostam de assumir essa responsabilidade. Isso tem que ser intencional. Num primeiro momento, a escala pode ser definida pelo professor? Sim, é melhor até que seja. Mas, a cada semana, os três primeiros da chamada rodam e isso vai acontecendo de uma forma gradual. No início da aula, na parte principal, os exercícios envolvem também, com intencionalidade, ações de interdependência. Então, o aluno tem que ser montado o exercício para que o aluno seja corresponsável pela atividade do outro aluno também. Isso é importante porque a gente está falando de responsabilidade, mas eles não vão ter essa noção e nem o professor tem essa intenção quando ele monta o exercício dele. Tem que fazer o professor pensar nessa intenção. Na segunda parte da aula, a gente está falando de logística aqui. O que é logística? No nosso caso do vôlei, tem um grupo fazendo, tem um grupo que não está fazendo. Como é que eu divido uma turma de 24 alunos? Ah, não, vamos dividir em três grupos. Vão ter grupos de oito. Como é que você faz o rodízio desse exercício? Isso tem que ser intencional pelo professor. E aqui, nessa categoria, a logística é alternada, um grupo ajuda, um grupo trabalha e eles têm que entender que quem está ajudando não é ficar parado olhando. Ele está ajudando para que o exercício de quem está fazendo seja feito da melhor forma possível porque depois vai trocar o grupo. Quem já trabalhou em equipe sabe a briga nossa com os atletas para que quando ele não esteja fora do grupo que está fazendo, ele continue pegando bola. Porque para ele, ele fez o exercício dele e quando trocou, abandona. Alguém vai pegar a bola. Como alguém vai pegar a bola? A bola não volta sozinha para a dinâmica do exercício se você não ajudar. Então, isso é uma coisa também pensada. E na terceira parte da aula, no joguinho propriamente dito, a divisão das equipes é feita pelo professor ou pelos próprios alunos. O critério pode estar sendo definido pelo professor. Se necessário, se tem uma arbitragem, ela já pode começar a ser estimulada para que seja feito pelos próprios alunos pensando no quê? Não é para dar uma obrigação para eles, não. É para que eles entendam que a responsabilidade e aprender noções de regra é fundamental no momento mais à frente. Fazendo uma comparação rápida, vocês vão ver que no 4 contra 4, que é a próxima categoria, o respeito é o ponto principal. E aí, a chamada já é feita pelo professor, porque a gente não está tão preocupado deles terem essa responsabilidade. Mas a escala de material já começa a ter que ser responsabilidade dos próprios alunos. Eles podem dividir, montar um quadrinho e eles vão ter que dividir isso entre eles. Mesma coisa acontece no início da aula. Se estava sendo uma ação interdependente, em algumas horas a gente já começa a priorizar trabalhos em duplas. Aí vocês perguntam, mas por que pode trabalhar mais em dupla no primeiro momento do que no segundo momento, lá no 4 contra 4, do que no 3 contra 3? Muitas das vezes os alunos entram ainda sem saber, tecnicamente, os fundamentos. E quando você começa a trabalhar em dupla, eles começam a se agregar. Dois que jogam bem, se juntam rápido. Isso começa a dar uma outra noção de segregação por habilidade. Então tem que tomar cuidado, porque senão eles vão sempre entrar nessa de eu jogo com você, porque você é melhor. E eles são rapidíssimos, né? Se você falar o seguinte, divide em dupla, eles se casam rapidinho. Quer dizer, sobram os piores, né? É. Já dois dias antes eles montam as duplinhas, ó, se ela falar isso, a gente já está pertinho. E eles são muito rápidos nisso aí. Isso é um ponto importante quando a gente está falando de valores, né? A logística, ela já tem alternado, já tem aluno auxiliando o lançamento da bola. Alguns movimentos do vôlei o aluno já pode entrar. Ele gosta disso e é reconhecido disso. Se a gente está falando de respeito, a gente vai ter que mostrar a eles que o aluno que recebe uma bola de um outro aluno, tem que respeitar que ele ainda não tem habilidade para botar a bola exatamente onde o professor consegue colocar. Mas eles vão ter que assumir respeito pelo próximo e responsabilidade porque eu estou lançando a bola para o meu amiguinho. E vamos trabalhando valor. A terceira parte da aula, o vôlei, no caso do 4 contra 4. Além do que a gente já faz no 3 contra 3, o critério de escolha das equipes pode ser feito pelos próprios alunos. O professor, aí é um esforço do professor, né? O professor tem que aceitar a decisão dos alunos. Muitos professores não estão preparados para isso, né? Os alunos escolhem e ele interfere e modifica a escolha do próprio aluno porque ele acha que não vai dar certo. Deixa não dar certo. Eles têm que entender que essa divisão deles dos melhores contra os piores não é bom para nenhum dos dois lados. E eles vão ter que aprender a se redividir. A arbitragem deve ser feita pelos alunos e aí já tem respeito, responsabilidade e conhecimento de regra. É muito importante que os nossos alunos e o nosso projeto, ele é acima de tudo para ensinar vôleibol, né? Que eles entendam das regras para respeitarem as tomadas de decisão. Porque você desafia quando você não sabe qual é a regra. Então tem que estabelecer quais são as regras. E a gente tem vários limitadores aí, por exemplo, do Gil Vinícius, que é o nosso coordenador, estava aqui no Rio, foi ver uma aula, um saque por cima no 3 contra 3, que é a nossa segunda categoria. Ele falou, ué, não pode, porque a gente só deixa sacar por baixo. Só no 4 contra 4 que eles vão sacar por cima. Só no vôlei que eles vão sacar por cima, né? O 4 contra 4 se for avançado, mas praticamente não faz. Então, a gente não tem saque por cima, é só saque por baixo. O objetivo de só sacar por baixo, não é porque a gente quer limitar o aluno a não saber sacar por cima, mas é que o saque por cima inviabiliza o jogo de vôlei. Quem tem mais habilidade mata o jogo. Então, só pode sacar por baixo. Mas eles têm que entender algumas regras adaptadas para poder aceitar isso e ter responsabilidade e respeito pelo próximo. Se ele não sabe da regra, ele vai criar o problema. E você, como árbitro, professor, vira um árbitro querendo decidir as coisas por eles. Então, esse ponto é um ponto importante. Aqui, como é que a gente trabalha com os professores, os valores. A gente teve que estudar bem os valores, porque é fácil falar e difícil mostrar. Então, eles ganham uma apostila no curso de credenciamento deles, onde os valores estão bem definidos. Existem as palavras-chave para ele saber aquele valor. Existe o contravalor muito claro para ele entender como é que ele vai visualizar isso numa aula. Ou seja, será que as crianças estão fazendo mais a aplicação do valor? Basta ele anotar numa planilha dele, se ele quiser, quais são os comportamentos observáveis dos alunos e ver se o contravalor está aparecendo mais do que o valor. A gente fez alguns testes e um deles, a nossa psicóloga trabalhou com os professores e pediu para eles. Tudo bem, você acha que esse aluno aí, ele é um aluno que respeita ou não respeita? Que tem atitude positiva ou não durante a aula? E o professor dava a opinião dele. Ela pedia, agora você vai para a aula e vai anotar na planilha de comportamentos observáveis qual é a atitude dele. Sabe qual foi a conclusão? Que muitas das vezes a quantidade de valores positivos era muito maior do que contravalores. Só que os contravalores aconteciam em momentos importantes da aula e aí o professor dava um valor, dava um poder, uma dimensão para o contravalor que era muito maior do que todos os momentos positivos que o aluno deu durante a aula. Então, o legal de ir para o papel é que você fala assim, nossa, ele fez 20 ações positivas e eu joguei tudo contra ele numa ação negativa dele. E muitas das vezes a gente está caindo nessa armadilha porque a gente já não analisa e avalia o que a gente faz. Então, esse é um ponto importante também de trabalhar bem o professor para ele entender o que é valor, o que é contravalor, quais são as características que o aluno apresenta e algumas dicas embaixo. Então, a gente tem um material bastante complexo e interessante sobre isso. Pontos importantes. Práticas e intervenções. Aí já não são somente ações de aula, são ações complementares. A gente estimula que eles desenvolvam um código de conduta, então eles estabelecem quais são os objetivos deles, o que eles vão estar, de certa forma, os combinados deles. A roda de diálogo antes e depois das atividades. Atividade de valor, troca de papéis, monitoria. Um ponto para nós fundamental é clima motivacional. Só dá para manter o aluno motivado querendo vir na aula seguinte. Se a aula for com um ambiente bom. A pior coisa que tem é entrar em uma sala e está todo mundo calado. Você fala, caramba, não vai ser bom. O negócio não vai ser legal. Então, esse ambiente de colaboração e ajuda mútua, com o professor sendo portador de valor, é fundamental. E a gente tem cobrado muito deles porque a gente está dentro de uma escola pública. E ele não pode, entre aspas, ser envolvido pelo ambiente. Ele tem que transformar o ambiente. É um comprometimento dele. Aspectos comportamentais do professor. Eu já falei aqui, vou enfatizar muito. Postura ética e profissional, para nós, é fundamental. A gente cobra isso. Relações professor-professor, professor-aluno, professor-direção, professor-instituição. Então, não dá para chegar em uma aula e o professor não está com o uniforme, se ele está cobrando o uniforme do aluno. Por mais que pareça ser uma coisa simples, não é simples na prática. Então, parabéns aí, vocês estão todos de uniforme. Bacana, vieram todos uniformizados. Não posso nem negar aqui alguma coisa. E instrumentos de controle. A gente trabalha muito com material de controle, avaliações. A gente faz avaliação, monitoramento, tudo isso. E os professores, apesar de, no primeiro momento, como eu já falei, reclamarem, eles chegaram à conclusão que depois fica muito mais simples. A gente sistematiza mais e isso fica muito mais fácil de acompanhar. Então, efetividade da ação só pode acontecer baseada em quatro pontos. Tem que ter propósito. Não basta oferecer a bola. A bola não fala, a bola não conversa, a bola não interfere. Ela é um ótimo elemento, mas ela não segura o aluno durante muito tempo. Não basta oferecer bola e ocupar tempo. Tem que ensinar a modalidade proposta. Então, eu tenho visto muita coisa de projeto social em que a ocupação de tempo... Não se fala sobre ensinar a modalidade. Se fala sobre... Ah, não. Mas eles estão lá na comunidade, não sei o quê. Se a gente for lá, já é qualquer coisa a mais do que eles têm. Calma aí. O nosso projeto, o núcleo patrocinado pela Unilever, que tem 13 anos, recebe a mesma coisa e a mesma atenção do núcleo em Acari, Coelho Neto. Não faz diferença para a gente. Vamos estar na escola pública ou estaria no ginásio. Não faz diferença. Por quê? Tem que ensinar o que a gente se propõe a ensinar. Ele tem que chegar no final sabendo jogar voleibol. Dentro de um nível, sim, não vai ser ninguém de seleção, porque a gente para com 15 anos. Mas a metodologia é um ponto principal para a gente trabalhar o resto. Deve inserir valores em todos os momentos, não somente na parte de evento. E aí a capacitação do professor é fundamental e tem que medir resultados. A gente faz o planejamento, a gente tem uma linha de base, cada professor acompanha isso. A gente tem um monitoramento qualitativo, quantitativo em todos os núcleos e qualitativos em vários núcleos. observando alguns pontos para tentar trabalhar em uma avaliação de impacto de 4, 5 anos depois. E as conclusões. Uma metodologia de iniciação esportiva motivadora, ela atrai muito a criança. Ótimo. Ela estimula a criança a querer continuar. E com isso facilita o nosso trabalho de valores. Só dá para entrar valores se a gente tiver tempo com a criança. Sistematizar o processo não ajuda só a gente, não. Ajuda o aluno. Porque o meu filho faz aula em algumas escolinhas e eu pergunto para ele, o que vai ter amanhã? Ele não sabe, ele tem a menor noção, não tem lógica na realidade. O professor chega lá e ele dá o que ele acha que tem que dar naquele dia. Normalmente em algumas escolinhas é aquecimento e jogo. Aquecimento e jogo. Não tem um conteúdo a ser desenvolvido. E um ponto importante, com o tempo, a nossa hipótese é que, para nós muito clara, mas ainda não tão clara assim comprovadamente, a gente quer confirmar que o esporte é sim, quando bem trabalhado, com valores, ele tem efeitos diretos sobre a mudança de comportamento do aluno no projeto, na escola e, se possível, na família. É isso que a gente está medindo há cinco anos, a gente espera no ano que vem fazer uma avaliação no projeto do Forte do Neyman, onde isso aqui está sendo acompanhado bem diretamente. Essa é a nossa hipótese e é o que a gente quer confirmar. Os grandes desafios, valorização do professor, ou seja, reconhecer o professor, seja ele de escola pública ou particular, mas o professor de educação física como um todo, como sendo ele o grande diferencial da coisa. Formação. A gente espera também que as faculdades de educação física incorporem os valores dentro das suas aulas, porque não pode ter uma matéria de valor, o bom é que os valores estivessem em todas as matérias, porque senão a gente vai fazer o que a gente está falando, que não se deve fazer, eu não posso fazer um evento de valor e dar vôlei o resto do tempo todo, eu tenho que botar o valor em todo o processo.